Seu coração tá machucado Se mais não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse valor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz E seus gigantes do Brasil Alô, FL Gravações Meu querido Mariel, suceder Leandro, aquele cheiro Eu dou um CD de Maturité Sim, pra mim, me faz esse valor Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse valor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Te dando aposta tudo em mim Te dando apanhar seu coração Seu coração pedro Não ama mais ninguém Mas amorece esse jeito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz O nome dele é Filácio na guitarra só É o Tom C.B. Baturi Pé Sempre as melhores Sessão do Brasil O prefeito tem dado aquele abraço, meu irmão Eu tô um CD de Baturi Pé Sempre as melhores pra vocês É uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele um cara tão perfeito E adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É, não foram eles que vieram te dizer Que a lei de pobre não servia pra você Tá explicado esse amor que nos perguntei Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Te namorava de novo Te amava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Casava de novo Casava sim Eu tô um CD de Baturi Pé Sempre as melhores pra você É, é uma história de um casal que não deu certo Eu saio de ele um cara tão perfeito E adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É, não foram eles que vieram te dizer Que a lei de pobre não servia pra você Tá explicado esse amor que nos perguntei Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Te namorava de novo Te amava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Casava de novo Pedia pros seus pais Igual anos atrás Tudo de novo E com você amor Casava de novo Eu casava de novo Eu dou um CD de batura e pé Sempre as melhores pra você Vamos se apaixonar Eu dou um CD de batura e pé Sempre as melhores pra você Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração E um oi vai virar tchau Se vai virar ganho Quem errar não vai ter meu pião Cansei 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 Já basta tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Mas se for pra brincar Faz um pato sombio Não me chame pelo homem Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um pato sombio Não me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Eu dou um CD de batura e pé Sempre as melhores pra você Quem errar não vai ter meu pião Quem errar não vai ter meu pião Quem errar não vai ter meu pião Cansei Cansei Já basta tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um pato sombio Quem sabe grana pra ficar bonita Vão de bracinho vai Só me chame de amor Se for pra me amar Se for pra brincar Faz um pato sombio Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um pato sombio Nem me chame pelo nome Nem me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Se for pra brincar Faz um pato sombio Nem me chame pelo nome Sempre assumir melhores Pra você Cadê o gritão dos apaixonados aê Não abraço meu irmão Nem me chame pelo nome Nem me chame pelo nome Acordei mais uma vez Embriagado Se for pra brincar Se for pra brincar Se for pra brincar Na minha roupa Só fico o resto do seu beijo Na minha boca Você derrua No coração Entrou na foca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com sua ligação perdida Ah não Falta um coragem Pra dizer que não Baby, ninguém parei do seu caixão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar tudo Só me dá prejuízo Falta um coragem Pra dizer que não Baby, ninguém parei do seu caixão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar tudo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro A impregna Na minha roupa Só fico o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corda E o coração entrou na foca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com sua ligação perdida A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com sua ligação perdida Amar tudo Só me dá prejuízo Falta um coragem Pra dizer que não Baby, ninguém parei do seu caixão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar tudo Só me dá prejuízo Falta um coragem Pra dizer que não Baby, ninguém parei do seu caixão Chegou apaixonado E saiu arrependido Amar tudo Só me dá prejuízo Falta um coragem Pra dizer que não Bebi, ninguém parei no seu cachorro Chego apaixonado e saio arrependido Amar puta só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Se leva seu coração Se cansa o Brasil Só me dá prejuízo Eu dou um CD de Maturité Sempre as melhores pra você Eu dou um CD mais uma vez Embriadar Oh, coração apaixonado Não tinha os palcos Não tinha o presaio Gigantes do Brasil Eu dou um CD de Maturité Sempre as melhores pra você Quer água com açúcar, ô Meu amor E se eu te contar que a água Acabou E o açúcar que tem é só Meu amor Que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Como 31 Se você quer desistir Eu tenho uma opção melhor Diz isso Tenta o meu por favor Se nossa missa joga fora Vai embora Diz que não Mas antes disso Prova um beijo Prova um beijo Meu Antes de desistir Prova um beijo Eu tenho um beijo Eu tenho um beijo De Maturité De Maturité Um das melhores pra você Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Se você quer desistir Se você quer desistir Antes disso Prova um beijo Prova um beijo Prova um beijo Prova um beijo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou que eu sou bem Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a gente Eu tô um CD de batura inteira Para fazer o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Não lembra da gente no seu quarto Um breu e o gay Debaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser o sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser o sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse fio não mata, é só ser de sede que é de longe Já é a quinta vez, e você me liga assim do mal É o tom, o CD de Baturité Sempre as melhores, só pra você Mas é a primeira vez, e eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca, e pôs choquei sem você Então diz por que, tá me brincando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para, vai! Para de dizer que eu te traí, por quê? Meu coração não te pertence mais, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Então diz por que, tá me brincando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Porque isso me encanta, vai! Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais, solteiro não trai Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai 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 Estado decadente que eu vou A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Se vai mais uma noite que eu vou Fazendo esse apartamento Eu tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafas Mas o tempo só você não passa Estado decadente que eu vou Eu tô um CD de Maturité Sim, pra as melhores, não pra você Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Mas cachaça e saudade mata Oh, se mata Mata sim Eu tô um CD de Maturité Sim, pra as melhores, não pra você E caiu uma vez, o quê? Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender E se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá pra ser Mas você vem, vai o quê? Porque eu quero enquanto mais E eu fico no ar caindo E eu fico no ar caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que cê sabe fazer E eu fico no ar caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer E eu fico no ar caindo Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Quem sabe canta pra ficar bonito aí, vai! Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E o quê? Tá lindo, vai! Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Vamos, vamos! Vamos nessa, perna, vamos! Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa É o tom cedo de batulha e terra E fazer o que eu vou errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Fl, gravações F. L. Gravações Elton, CD de batulha e pé Sempre as melhores pra você Nas Céclas, ele Oh, paixão Eu tô um CD de batulho em pé Cinco milhares pra você e você Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devo Pro seu titular Sem o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater se um vídeo forte Enxergasse o chat O que teoricamente Tinha a dizer Apenas um objeto Diz Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Diz aí, vai! Como é que faz? E diz como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais de um ser que só faz amor salvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Sem maquiagem E diz como é que faz? E diz como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E diz como é que faz? E diz como é que faz? E diz como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais de um ser que só faz amor salvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Sem maquiagem Sempre as melhores Só pra você Sem maquiagem Sem maquiagem Sem maquiagem Sem maquiagem Eu tô um cérebro de maturité Sempre as melhores pra você Me prego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponendo o cabelo Vejo o seu sol, sei lá A goberna do seu peixe Pra você, a barba vai me arranhar Eu posso ser escala do seu olhar Nem preciso apagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a goberna Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Peça esse amor em mim E quando for beijar alguém Peça esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Peça esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Assim posso ser sua cobaia Me prenda, me abraça e não saia Assim posso ser sua cobaia Me prenda, me prenda, me abraça e não saia Me prenda, me prenda, me abraça e não saia Eu posso ser sua cobaia Me prenda, me prenda, me prenda, me prenda, me abraça e não saia Assim posso ser sua cobaia Me prenda, 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 me A noite passa devagar, estou aqui deita só No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até me conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe quanto eu fiz Te abraçado, graças a nós Beijar, amar você Não sabe quanto eu esperei Dormir com você Amor Mas esse é Deus Ainda estar com mim O meu amor Por você Demais Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até me conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho A noite A noite Quer acordar? Hoje eu sei que não são mais Elton, CD de Baturité Eu sou um dos paredões Eu não sei viver sem aquele amor Uau, uau E ando sozinho Sem saber pra onde Chama o teu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou chamar até o fim Isso é importar O meu amor Não recomece Só um pouco mais Então vamos viver Elton, CD de Baturité Eu sou um dos paredões Sempre as melhores Pra você Se eu quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é importar O meu amor Então recomece Só um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu sou um dos paredões Eu sou um dos paredões Eu sou um dos paredões Sem você De lá Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que diz Outros canção Vivendo a fingir Às vezes Ainda não ir Coração partido Lábios divididos De amor Não quero mais Dividir seus nomes Me diz o que eu faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar os seus nomes O amor O amor É um desatino Dividido É o tom CD de Baturité Toma então concorrência Tanto que eu te amei É o tom CD de Baturité Sempre as melhores Pra você Quem errou não sei Quem jogou fora Os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não Tem mais valor Sem você não sou livre Não Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Não, não, não Me diz porquê Você não vê Esse coração Sofre e diz que não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não vai embora Não, não, não Não, não Não, não Não, não É o tom CD de Baturité Sempre as melhores Pra você Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer me fazer Mulher Você Já não Se importa Quando eu digo Subir Seu amor É tudo o que eu quero Seu amor Seu amor Seu amor é bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz A paz Seu amor É Barreiro Não se decide Não quer me fazer Mulher Você já vem se importa quando eu digo Se o seu amor é tudo o que eu quero O seu amor Seu amor é bom, bom É lindo demais, mas Seu amor me traz a mais Seu amor é bom, bom É lindo demais, mas Seu amor me traz a mais Isso é gigante! Em nome de chumados pop Chega da minha jornada chupada no Brasil Nossa, é o nome dele! É o Tomice TV de Baturite Simbras Melhores Pra você! Simbras Melhores Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto